Eu estou louco de saudade, amor Passei o dia no trabalho, mas estou Querendo tanto te encontrar, pra te falar como foi o meu dia Doze horas sem te ver, foi difícil pode crer, a ansiedade doía Eu pensava nas suas loucuras, nas aventuras das nossas fantasias Doze horas sem muito tempo, meu amor eu não aguento Tanto tempo sem você O nosso amor é demais, o nosso amor é tão lindo Eu te amo, eu te amo, meu amor eu te amo, eu te amo sorrindo O nosso amor é demais, é uma loucura total Com você sou feliz, eu me sinto feliz, nosso amor é fatal Eu pensava nas suas loucuras, nas aventuras das nossas fantasias Doze horas é muito tempo, meu amor eu não aguento Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu amor eu te amo, eu te amo sorrindo O nosso amor é demais, é uma loucura total Com você sou feliz, eu me sinto feliz, nosso amor é fatal O nosso amor é demais, o nosso amor é tão lindo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu amor eu te amo, eu te amo sorrindo O nosso amor é demais, é uma loucura total Com você sou feliz, eu me sinto feliz, nosso amor é fatal É isso aí moçada É isso aí moçada, Silvio Costa cantou aqui no Sertã em Festa E eu quero abraçar o meu amigo Pablo Bago Epa, um abraço pra você, sumiu do nosso futebol, né? Agora você tá longe, não tem jeito que acompanha a gente Nós tamo aí firme, diria que tá mandando um abraço pra você Tamo firme aqui, toda segunda-feira das sete às oito O programa Sertã em Festa está chegando ao seu final Quero agradecer a todas as pessoas que tiverem sintonia com a gente Não esquecer de mandar também lá pro Tisezinho e Tileusa lá no Goiásão Alô meu amigo, o Gilmar, caboclo apaixonado lá em Jatai Curtindo a nossa internet aí, abração pra vocês Vamos sinalizar o programa de hoje com ele, Itamar Rocha Tchau gente, fiquem todos com Deus